Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque durante esta semana. Economia brasileira cresce em agosto, é o segundo mês seguido de aumento e criadas mais de 123 mil vagas no emprego formal em setembro. Descartados dois casos suspeitos de ebola no Paraná. Procura por transporte doméstico aéreo cresce 203% em 10 anos. O Notícias da Semana começa agora. Foi descartada na quinta-feira pelo Ministério da Saúde a possibilidade de ebola em Foz do Iguaçu, no Paraná. O paciente procurou uma unidade de pronto atendimento na madrugada, dizendo que estava com febre, náuseas e a pele e os olhos estavam amarelados. O Ministério da Saúde descartou a possibilidade de ebola depois de acompanhar todos os procedimentos adotados pelas autoridades sanitárias do Estado. No início da semana também deu negativo o resultado do paciente suspeito de infecção pelo vírus em Cascavel, também no Paraná. A avaliação é que o risco de acontecerem casos no Brasil é pequeno, mas as autoridades seguem atentas. Foram anunciadas nesta terça-feira medidas que pretendem reduzir o número de cesarianas desnecessárias na rede privada de saúde e ações para promover o parto normal no país. E a população vai poder opinar sobre essas ações por meio de uma consulta pública. A recomendação da Organização Mundial da Saúde, a OMS, é que apenas 15% dos partos sejam cesarianas. No Brasil, o índice chega a 55%. O índice de cesarianas realizadas no país é ainda maior quando se fala em partos na rede particular de saúde. Mais de 84% dos nascimentos são fruto de cesárias. Uma pesquisa recente da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, apontou que a maioria das mulheres procura primeiro fazer o parto normal, mas ao longo da gravidez, não consegue cumprir o planejado. É o caso das relações públicas Cristiane Barbosa Rodrigues Maia. Era a intenção, mas no último momento o médico disse que com o circular de cordão não poderia fazer o parto normal, então fui conduzida para a cesariana. Para reverter o alto índice de cesarianas feitas no Brasil, duas novas regras estão sendo colocadas em consulta pública pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. O principal objetivo das exigências é melhorar o acesso à informação sobre parto para as mulheres. Uma das medidas quer tornar obrigatório o fornecimento de informações sobre a quantidade de cesarianas feitas por cada hospital ou médico, caso sejam solicitadas pela mulher. Outra regra estabelece o uso do partograma pelas instituições de saúde. O documento serve para anotar a evolução do trabalho de parto e assim comprovar a necessidade de cesariana. Nós queremos aproveitar para que seja um grande debate na sociedade sobre a importância do parto normal. E a partir da conclusão e da análise pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, dos elementos, das contribuições, das críticas, das sugestões que vierem na consulta pública, trabalhamos com a expectativa de em dezembro poder estabelecer as normativas que vão fazer com que a gente possa avançar no enfrentamento da epidemia de partos cesarianas no nosso país. De acordo com o Ministério da Saúde, os bebês nascidos de cesariana têm 120 vezes mais chance de ter problemas respiratórios, porque correm o risco de nascer prematuros. Essa política também é estratégica para combater a mortalidade infantil e a materna, segundo o ministro Arthur Quioro. Para poder enfrentar, diminuir a mortalidade materna, para diminuir a mortalidade infantil, particularmente a mortalidade infantil neonatal precoce, em 25%, nós temos que diminuir essa relação, ou seja, voltar a estabelecer, como cultura e como prática no nosso país, o parto normal. As consultas públicas estão disponíveis no endereço da Agência Nacional de Saúde Suplementar. O evinho de contribuições vai de 24 de outubro a 23 de novembro. Nessa semana, foi comemorado o Dia Mundial da Alimentação. Aqui em Brasília, num restaurante popular, nutricionistas ensinaram crianças e adultos sobre como ter uma alimentação mais saudável para garantir saúde. Maria Eduarda tem 10 anos. Entre as comidas preferidas da estudante estão sanduíches, salgadinhos e o tradicional prato de arroz, feijão, bife e salada. Hoje, ela aprendeu mais sobre a alimentação, a diferença entre alimentos e produtos alimentícios. O tomate, como ele é natural, ele é um alimento. O industrializado é um produto alimentício. A estudante recebeu informações sobre o valor nutricional dos alimentos e como escolher o que é melhor para a saúde. Eu aprendi que a fruta que colhe no alimento, na terra, tem mais vitamina, mais natural e o que vem na lata, vem mais com sódio, vem com sal, açúcar. A ação de educação alimentar da Secretaria de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda do Distrito Federal é realizada em um restaurante comunitário. Nutricionistas explicam para os frequentadores sobre nutrientes, origem e efeito dos alimentos e produtos alimentares. A ideia é que as pessoas possam ter informações suficientes para escolher o que comer de forma consciente. A gente tem a intenção também, como o restaurante comunitário passa crianças, adolescentes, de fazer a prevenção, um trabalho de prevenção, porque uma alimentação saudável previne essas doenças, o sobrepeso, a obesidade, porque hoje a gente vê um consumo excessivo de alimentos industrializados, que são alimentos muito ricos em sal, muito ricos em gordura. Maria do Carmo, de 63 anos, é diabética. A dona de casa, que consumia suco em pó com sabor de frutas, por acreditar ser mais natural, garante que de agora em diante vai dar preferência para sucos de frutas e produtos naturais. Diminuir mais o caju, que eu como muito caju, suco de caju, eu compro aqui esse pacotinho. E com a alhada é bom, né, que ela falou. Manteiga eu vou diminuir, que eu como muita manteiga. Essas coisas assim que ela explicou, deu para eu entender que eu estou passando da medida. Eliette também é diabética. A dona de casa, de 55 anos, procura se informar sobre quais alimentos devem ser evitados. Ao invés de eu tomar suco de caixinha, eu tomo suco natural. Lá em casa é seu, eu compro as verduras, as frutas e faço suco natural mesmo. Para auxiliar os profissionais de assistência social na garantia de uma alimentação adequada e no combate ao sobrepeso, o Ministério do Desenvolvimento Social lançou dois cadernos de educação alimentar e nutricional. São dicas para cada fase da vida, desde o aleitamento materno até os cuidados necessários para a alimentação dos idosos. Para que esses profissionais cada vez mais utilizem na prática cotidiana de atendimento das famílias, esse material técnico para realizar as ações de educação alimentar e nutricional, que tem por objetivo promover a prática autônoma de hábitos alimentares saudáveis. O apoio às ações de educação alimentar e nutricional nos serviços públicos faz parte do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. São políticas de segurança alimentar voltadas principalmente para as populações em situação de vulnerabilidade. Eu acho que a gente está agora num desafio de que todos os estados, de fato, implementem seus planos estaduais de segurança alimentar e nutricional, porque são planos estratégicos de governo, porque mostra o esforço que o estado tem para, de fato, garantir o direito humano à alimentação adequada e a necessidade de organização, de operacionalizar essas políticas de forma articulada, intersetorial. E também a gente chama os municípios, agora a gente está numa fase de chamar os municípios para adesão ao sistema. A economia brasileira cresceu 0,27% no mês de agosto. Foi a segunda alta consecutiva mensal, é o que aponta um índice calculado pelo Banco Central e que é considerado uma prévia do PIB, o Produto Interno Bruto. O índice de atividade econômica do Banco Central registrou no mês de agosto uma variação positiva de 0,27%. Já no acumulado em 12 meses, de agosto de 2013 a agosto de 2014, aponta alta de 0,93%. O índice criado pelo Banco Central incorpora estimativas da agropecuária, da indústria e do setor de serviços, além de impostos. Funciona também como uma prévia da atividade econômica, que serve para antecipar o PIB, o Produto Interno Bruto, que é o conjunto de bens e serviços produzidos pelo país e é utilizado para medir a produção da economia em determinado período. O resultado oficial do PIB aqui no Brasil é calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Diferentemente do Banco Central, que faz levantamentos mensais, o IBGE divulga o seu levantamento a cada três meses. Criadas mais de 123 mil vagas no emprego formal em setembro, os dados são do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Entre os destaques estão setores de serviços, com mais de 62 mil postos, e comércio, com cerca de 36 mil novos empregos. A indústria gerou mais de 24 mil novos postos e a construção civil, 8 mil postos. O crescimento do emprego foi registrado em praticamente todos os estados. Segundo os dados do CAGED, no acumulado do ano, o emprego cresceu 2,23%, o que representa quase 905 mil novos postos de trabalho. E nos últimos 12 meses, o aumento foi de 570 mil postos de trabalho, um aumento de 1,46%. Nós acrescentamos, no mês de setembro, mais 123 mil novos postos de trabalho no estoque brasileiro. Então, nós não tivemos pior, foi muito pior. Nós aumentamos o número de empregos. Nós estamos aí vivendo o pleno emprego e este número que nós geramos representa a demanda que o Brasil hoje precisa para dar ocupação para todos os nossos brasileiros. 11 presos de quatro estados do Nordeste que comandavam crimes de dentro da cadeia, como roubos a bancos, foram transferidos para o Presídio Federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. A ação foi coordenada pelo Ministério da Justiça e contou com a participação de mais de 250 agentes de segurança estaduais e federais. A transferência dos 11 presos para o Presídio Federal em Mato Grosso do Sul faz parte do Brasil Integrado, um programa de combate à violência e ao crime organizado que conta com forças de segurança federais e estaduais. Nós estamos iniciando também, em prolongamento a essas ações, um ataque às lideranças dessas organizações criminosas, fazendo as transferências para presídios federais. A exemplo do que recentemente também fizemos em Santa Catarina, com êxito. Porque quando você golpeia uma organização criminosa, você golpeia toda a organização criminosa em todos os seus aspectos, na sua ação, na sua cabeça e no seu fornecimento financeiro. O Brasil Integrado começou em agosto nos nove estados do Nordeste, seguindo o mesmo esquema utilizado durante a Copa do Mundo. A primeira etapa da operação foi realizada em setembro e contou com 9.600 agentes policiais. Durante três dias, foram feitas mais de 72 mil abordagens, apreendidas 5 toneladas de explosivos, mais de mil munições e armas de fogo e realizadas 374 prisões na região do Nordeste. Segundo o ministro da Justiça, o Brasil Integrado deve ser ampliado para todas as regiões do país. Até o final deste ano, nós ainda pretendemos desencadear operações desta natureza em outras regiões do país. Ou seja, já temos planejamento e já temos início de diálogo com outras regiões para que nós possamos, então, até o final de 2014, definitivamente construir a cultura da integração das ações policiais, que, repito, para finalizar esta primeira parte, é peça-chave para o combate da criminalidade e do crime organizado no país. Mais direitos para quem usa a moto como instrumento de trabalho. A partir de agora, profissionais como motoboys e mototaxistas passam a contar com um adicional de 30% sobre o valor do salário. A regulamentação da norma que estabelece esta atividade como perigosa foi publicada na terça-feira. Nas ruas, no trânsito, quem usa a moto para o trabalho quase sempre tem a mesma opinião. Andar de moto é o seguinte, o para-choque é a gente mesmo, né? Então a gente tem que ter consciência disso, entendeu? A gente tem que respeitar tanto o pedestre como o motorista. Hoje em dia o trânsito está perigoso para todo mundo, né? Para carro, moto e a gente... Porque a gente não fala os motoqueiros que trabalham, vivem disso, né? Há uma competitividade entre motoristas e motociclistas. Então muitos motoristas não respeitam os motociclistas. Para se ter uma ideia do perigo que esses profissionais enfrentam, pesquisas apontam que o risco de um motociclista morrer no trânsito é 14 vezes maior que o de uma pessoa em um carro. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 11 mil motociclistas perderam a vida no trânsito no país em 2011. O motofretista Estélio Pereira trabalha há quase 40 anos com motos. Ele conta que já sofreu acidentes sem muita gravidade, mas que apesar dos riscos, não pensa em mudar de profissão. Apesar da idade, já quase nos meus 60 anos, eu adoro, adoro motos. Eu sou fã de motos, sou fã do meu trabalho e gosto do meu trabalho. Eu amo o trabalho que eu faço. A categoria envolve cerca de 2 milhões de profissionais em todo o país, entre motoboys, mototaxistas, motofretistas e prestadores de serviços comunitários de rua. Com a medida, os trabalhadores do setor passam a ter direito a um adicional de periculosidade de 30% sobre o valor do salário. O empregador é obrigado a pagar o complemento, exceto em algumas situações, como explica Rinaldo Costa, diretor de Segurança e Saúde no trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego. A primeira exceção é quando o trabalhador utiliza a motocicleta ou a motoneta apenas no deslocamento da sua casa para o trabalho e no retorno. Isso não gera o direito adicional. A segunda exceção é quando a utilização da moto é apenas em locais privados. Estão em um estacionamento, no interior da empresa ou em condomínios. Também não gera o adicional. Tem uma exceção também para aqueles veículos que não necessitam de emplacamento e da carteira nacional de habilitação, bicicleta elétrica, tem uma série de veículos que se enquadram. E por último, quando a utilização da motocicleta ou da motoneta é feita de forma eventual ou por tempo extremamente reduzido. Profissionais do setor veem a norma com bons olhos, como o motoboy de Nailton Bastos. É raridade ter um dia a gente passar para não tomar umas duas, três fechadas todos os dias. Então é muito importante para nós. E sem contar que tem muitos, né? Muitos motoqueiros às vezes se machucam e ficam aí uns três meses aí encostados. Dá uma compensada, dá uma compensada pelo menos. Foi lançado nesta quarta-feira o primeiro inventário nacional de emissões atmosféricas da aviação civil. O documento vai servir de base para estudos de monitoramento de emissão de gases e também para a criação de programas ambientais e de eficiência energética na aviação civil brasileira. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, a maior parte da emissão de gases poluentes na atmosfera ocorre quando as aeronaves estão na pista durante pousos e decolagens. De 2005 a 2013, a emissão do gás tóxico monóxido de carbono, por exemplo, foi maior nos voos nacionais do que nos internacionais. Para realizar a pesquisa foram utilizados dados de 2005 a 2013. Neste período foram analisados mais de um milhão e meio de movimentos de aeronaves por ano. O estudo da ANAC mostra que o número de voos nacionais e internacionais aumentou 75% no Brasil nesses nove anos. Já o crescimento das emissões de monóxido de carbono foi menor, 32%. Conseguimos mostrar que a nossa emissão de poluentes tem diminuído com o passar dos anos relativamente, ou seja, está crescendo menos do que o transporte está crescendo. Mais voos e a emissão de poluentes não está crescendo na mesma proporção, está crescendo na proporção menor. Temos visto que os grandes fabricantes de aeronaves têm buscado aeronaves que consumam menos e poluam menos. A ANAC e a Secretaria de Aviação Civil também divulgaram os dados do Anuário do Transporte Aéreo 2013. Os números mostram que no ano passado, mais de 109 milhões de passageiros foram transportados em voos domésticos e internacionais. 60% dos brasileiros com viagens acima de 75 quilômetros estão usando o avião. Isso é um recorde, a afirmação de que o ambiente da aviação civil melhorou, mudou, e também que a infraestrutura aeroportuária, não só dos grandes aeroportos concessionados, mas dos aeroportos operados pela Infraero, nós temos também mudanças. Com isso, facilita a vida dos passageiros que cada vez mais passam a ser tratados como clientes. E o Anuário do Transporte Aéreo 2013 aponta que a procura por transporte doméstico aéreo cresceu 203% em 10 anos. O levantamento feito pela ANAC mostra que a quantidade de passageiros pagos transportados em 2013 atingiu o maior número da história da aviação brasileira. No total, mais de 109,2 milhões de passageiros foram transportados em 2013. Desses, quase 90 milhões de passageiros em voos domésticos e 19,2 milhões em voos internacionais. Além disso, o levantamento mostra que entre 2004 e 2013, o crescimento anual do transporte aéreo doméstico representou mais de 3,7 vezes o crescimento do PIB, e mais de 13 vezes o crescimento da população. O levantamento também traz informações sobre os percentuais de atrasos de voos superiores a 30 minutos e a 60 minutos, que atingiram o menor nível desde 2004, uma redução de 28,9% e 36,2%, respectivamente. E ainda, segundo o anuário, ao final de 2013, a frota das empresas brasileiras atingiu 563 aviões, 8,7% a mais em relação ao número apresentado em dezembro de 2012. Para acessar os dados completos do anuário do transporte aéreo de 2013, basta ir no site que aparece aí na sua tela. O tempo de fila no desembarque de voos internacionais nos aeroportos brasileiros deve ser reduzido nos próximos dias. A ideia é que o passageiro aguarde, em média, 16 minutos nas filas para carimbo de passaporte e 8 minutos na fila da Receita Federal para fiscalização de bagagem. A medida já vale para todos os terminais que recebem voos internacionais. Paulo viaja muito para o exterior. No fim do ano passado, esteve em Orlando, nos Estados Unidos. O desembarque no Brasil demorou mais do que o esperado. Voltei para o Guarulhos e meu voo chegava no final de tarde, tinha um voo à noite para Brasília. Perdi esse voo para Brasília por conta da Receita Federal, que eu tendo declarado a minha bagagem, o procedimento de geração de DAF, de conferir os itens do inspetor, demorou um pouco. E eu, infelizmente, perdi a conexão, só pude voltar à capital no dia seguinte. Para seguir o padrão dos principais aeroportos no mundo, a Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias, a CONAERO, definiu um tempo médio para o desembarque internacional aqui no Brasil. O tempo médio do passageiro na fila da Polícia Federal para apresentação de passaporte deve ser de 16 minutos. E na Receita Federal para fiscalização de bagagens na alfândega deve ser de 8 minutos. O tempo médio é uma recomendação. Não vai ocorrer punição para os terminais que a descumprirem. Mas a Secretaria de Aviação Civil vai avaliar a medida por meio de pesquisa a cada 3 meses com passageiros, o que já vem sendo feito desde 2013. Vamos medir. Temos métrica em cada aeroporto, nós vamos acompanhar uma pessoa, e o tempo que ela demora na fila vai nos permitir avaliar qual é o desempenho que aquele aeroporto está tendo na prestação desse serviço. A pesquisa mostra que o aeroporto mais rápido é o do Galeão, no Rio de Janeiro, onde o carimbo no passaporte leva 9 minutos e a vistoria na Receita Federal, 4 minutos. Já os piores no ranking são os aeroportos de Fortaleza, onde o passageiro fica 24 minutos nas duas filas, e Manaus, onde o tempo é de meia hora. O objetivo nosso é, com o tempo, ter uma classificação, ter onde temos melhor serviço, onde temos serviço de qualidade inferior. E aí nós vamos ter condições de tomar uma medida que seja absolutamente sensata, adequada, e que permita dar conteúdo, dar forma a essa melhoria de qualidade dos serviços prestados nos nossos aeroportos. E neste domingo, já está valendo o horário de verão. Os estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, além do Distrito Federal, adotam o horário de verão e nessas regiões, os moradores devem adiantar o relógio em uma hora. Com a mudança, é possível reduzir a demanda por energia no período mais crítico do dia, entre as 6 horas da tarde e 9 horas da noite. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do Governo Federal. Continue com a gente aqui na NBR e a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto